É o Super Feliz e, gente, acabou de acabar com esta participação, com essa presença maravilhosa do Eli Soares. Eli, obrigada! Eli, é sempre uma honra, um prazer. Lindo é que a gente programa, Deus vem e faz muito mais além do que a gente espera. Foi o que aconteceu. Uma noite linda, cheia da presença de Deus. Eu só tenho que agradecer a Feliz, a você, obrigado pelo carinho. Obrigada a você, Eli. É uma honra, sempre, sempre. Poxa, e olha só, foi um evento que durou o dia inteiro, você apareceu aqui um pouquinho pra passar o som. Sim, sim, sim. Foi o primeiro a chegar, o primeiro cantor a chegar e vai ser o último cantor a sair. Poxa, que legal, que legal. Maravilhoso, é verdade. Mas é muito bom. E é o segundo evento que você vem, o segundo Campo Pela Paz. E já dessa vez, você viu como foi muito maravilhoso, porque você fechou o show e a galera ficou até o final. Foi, foi muito lindo. Puxa, eu só tenho que... Eu amo São Paulo, eu amo esse estado. É um estado que abraçou meu ministério. É. Eu tenho que agradecer um povo lindo, cheio de Deus, um povo avivado. Um povo que tá pronto pra adorar, que vai, se entrega a adoração. Isso é muito bom, muito bom. Legal. Eu acho que esse evento só tinha que acontecer uma vez por mês. Eu também acho. Uma vez em cada cidade também. Ia ser muito unido. Ia ser maravilhoso. Graças a Deus, eu tenho dado um alcance muito grande pra Feliz. Eu acho que em qualquer lugar do Brasil que fizesse um evento, ia ser daí pra cima. Tenho certeza que Deus ia amplificar isso pelo país. Amém. E pra você que não sabe ainda, deixa eu te contar, o Elis Soares tá gravidinho já. Meu Deus do céu. A Keila, que é a esposa dele, tá esperando um meninão. Meninão. E eu paro assim, eu acredito que a paternidade e a maternidade muda muito a gente, né? Não muda completamente, Pih. Até a gente nem segurando o bebê no colo ainda, mas já sabe que algo tá mudando. É um amor que a gente já não consegue controlar já. É verdade. E só da notícia da gravidez, já muda a vida completamente da gente. É. Eles falam que quando nascer, aí que muda mesmo. Aí que muda mesmo, aí prepare-se. E vão ser amiguinhos, né? É, vão ser amiguinhos. O João Matheus vai ser mais velho, então vai incentivar, vai me ensinar. Vai discipular. Então, ó, com essa fase tão especial, né? É a última entrevista aqui do nosso Canto pela Paz, mas é uma entrevista que também nos fala sobre renovação, sobre uma nova fase. Amém. E como é que você pretende falar pro seu filho sobre a paz, pra que ele tenha paz? Falar sobre Jesus Cristo, o príncipe da paz? Qual linha você pensa que você vai tentar criar aí teu filho pra que ele seja um menino da paz? Saiu um desafio, sabia? Eu fui tão bem criado. Meu pai e minha mãe me deram uma criação tão linda que eu sinto uma responsabilidade muito grande quando se trata desse assunto. Vou pedir a Deus muita direção pra conseguir conduzir meu filho no caminho certo, pra que ele entenda o amor a Deus e pra que ele entenda que a paz que nós devemos ter não é a paz desse mundo. Não é a paz que tá ligada a uma trégua de uma guerra. É mais do que isso. Ter paz é estar no meio da guerra e entender que Deus está no controle. Glória a Deus. Muita gente pensa que ter paz é simplesmente ausência de luta. Ah, eu não tenho luta, então eu tô em paz. Não. Paz é estar no meio da guerra, no meio da luta. E entender que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Que é isso? É ter luta e mesmo assim descansar. É ter tribulações e mesmo assim descansar. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é isso que eu vou tentar ensinar pro meu filhinho. Nome de Jesus. Todos os dias e noite. Vocês já pensaram o nome? Olha, nós estamos pensando em Azaf. Azaf. Que nome bonito. Mas ainda não está confirmado. A última palavra não veio, não é a minha. Então eu tô esperando a confirmação da patroa. Mas ele está tipo 85% de chance. Então eu acho que vai ser Azaf. De qualquer forma vai ser eu que vou registrar mesmo. É. Então talvez seja Azaf. Mas é muito lindo. De qualquer dia vai ser muito amado, né? No nome de Jesus. Já é amado. Já é muito amado. O povo lá de casa está amando essa ideia. Há muito tempo não tinha um bebezinho na família. A minha mãe está assim, apaixonada. A minha sogra. A gente está vivendo um momento muito especial, Bi. Demais. É inesquecível. É impressionante. Obrigada, Eli. Arrasou, viu? Uma bênção. Você é linda. Obrigada. Essa rádio é linda. Essa igreja é linda. Abençoa a gente demais. Deus continue dando força pra vocês. Continuarem essa luta. E não desistam de fazer o excelente. Nunca desistam de fazer o melhor. Porque Deus tem agradado muito dessa excelência. Amém. E eu tô muito feliz de fazer parte disso. Deus abençoe. É a fé, Eli Soares, aqui no Canto Pela Paz. Encerrando com chave de ouro. E você curte essa apresentação tão emocionante. É o Super Feliz com Exclusividade. Tudo o que eu sou. Tudo o que eu quero. Tudo o que eu sou. Tudo o que eu quero. Só quem não consegue viver sem Jesus. Joga a mão pra cima e faz barulhar. Tudo o que Deus tem pra mim é bem melhor. Tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. Tudo o que Deus tem pra mim é bem melhor. Tudo o que eu quero. É tudo o que eu sou É tudo o que eu tenho É tudo o que eu sou Tudo foi meu pai que deu Tudo o que eu tenho É tudo o que eu mereço Joga a mãozinha pra cima e bate calma aí Sozinho eu não consigo, pai Sozinho eu não consigo, meu Deus Sozinho eu não consigo Pra minha alma, pra minha alma, pra minha alma, pra minha alma Sozinho eu não consigo, pai Sozinho eu não consigo, meu Deus Será que tem alguém doido por Jesus? Faz barulho! Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor É bem maior É bem melhor Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor É bem maior É bem melhor Levanta seu dedinho de profeta pro céu Olha pra essa pessoa e fala Coisa linda de Jesus Eu vou liberar uma palavra de vitória pra você agora Aponta o dedinho pra ele e fala Coisa fofa de Jesus Eu vou te abençoar agora em nome de Jesus Eu vou te abençoar agora em nome de Jesus Canta pra ele esse homem Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor Eu vou te abençoar agora em nome de Jesus É bem maior É bem melhor Eu vou te abençoar agora em nome de Jesus Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor Tudo o que eu tenho pra mim é bem melhor Joga a mão pra cima e bate palma Bate no pé, te diga eu Show O que a Bíblia diz Que eu sou Se tem alguém doido aí, sai do chão Eu sou mais que vencedor Eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia E aí Jesus me encontrou Eu me louco com graça e glória Tirou meu cativeiro Me deu novas vestes Canta aí, vai! Eu sou mais que vencedor Sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia E aí Jesus me encontrou Eu me louco com graça e glória Tira meu cativeiro Só quem trouxe a mãozinha Joga pra cima e balança Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou O que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso bater Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou O que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia E joga a mão pra cima e bate palma Joga a mão pra cima Eu sou mais que vencedor Eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia E aí Jesus me encontrou Eu vou com graça e glória Tirou meu cativeiro Me deu novas vestes Só quem é mais que vencedor Faz barulho Eu sou resposta de oração A minha mãe sempre orava dizendo Meu Deus tem misericórdia E aí Jesus me encontrou Ele me levou com graça e glória Tirou meu cativeiro Pelo amor de Deus Joga a mãozinha pra cima e balança Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso bater Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso bater Eu digo o que a Bíblia diz que eu sou Eu digo o que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu Eu quero ouvir só você com as palmas Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Eu faço o que a Bíblia diz que eu sou Quem precisa de Deus aqui nesta noite? Quem precisa? Coloca as mãos no seu coração Só você que precisa da presença dele Eu não sei você, mas eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar Sozinho eu não consigo mais Me ajude a melhorar Eu não sei você, mas eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar Eu não sei você, mas eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar só quem precisa de Deus dá uma rajada de glória aí caixa comigo meu pai não desiste em me encontrar mas eu não quero o que fez de lá quero agora a glória de Deus eu cansei eu já não quero mais viver pra mim e eu não deixo por todas as mãos vazio vai embora o que não é seu me perdoa todas as vezes que eu te triste não pensei em Cristo eu só pensei me ajude ao meu me ajude ao meu sozinho não eu não consigo mais eu sei sozinho eu só sei me ajude a melhorar me ajude a melhorar sozinho eu não consigo mais me ajude a melhorar pega as mãos de Cati meu pai meu pai o mundo insiste em me comprar mas eu não quero o que fez de lá cansa já não quero mais viver pra mim de uma vez por todas vou me esvaziar levante as suas mãos e peça perdão a ele me perdoa todas as vezes que eu te triste eu sigo não pensei em Cristo eu sou só que precisa de Deus levante as mãos o mais alto que você conseguiu e peça ajuda me ajude a melhorar sozinho eu não consigo mais eu sei só o meu eu só sei me ajude a melhorar me ajude a melhorar sozinho eu não consigo mais eu sei só o meu eu olha pra essa pessoa que tá do seu lado e diga pra ela dentro de você há um vazio do tamanho da presença de Deus sacode ele e diga só Jesus cabe aí dentro não tente se preencher com mais nada porque só a presença de Deus cabe aí dentro balança alguém balança ele e diga você só presta pra ser crente você só presta pra ser santo você só presta pra ser lavado e remido no sangue de Jesus quantos são lavados e remidos no sangue de Jesus quantos são lavados e remidos no sangue de Jesus levante as suas mãos bem alto e cante comigo me ajude a melhorar sozinho eu não consigo mais me ajude a melhorar me ajude a melhorar sozinho eu não consigo me ajude a melhorar me ajude a melhorar me ajude a melhorar eu sou humano e eu só sei errar me ajude a melhorar 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 os anjos te louvam a igreja te adora cantando aleluia santo ao Senhor vamos final com festa as palmas os anjos te louvam santo ao Senhor santo ao Senhor será que dá pra aumentar o volume aí vai os anjos te louvam santo ao Senhor santo ao Senhor santo ao Senhor entra no swing de Jeová santo ao Senhor 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 Santa senhora Os anjos de logo A igreja te adora Aleluia Cadê o povo de Deus aqui de São Paulo? Maravilhoso conselheiro da fortes Para a eternidade, príncipe da paz O Deus que vence, adora as abacadadas A igreja te adora 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 Maravilhoso conselheiro da fortes Para a eternidade, príncipe da paz O Deus que vence, adora as abacadadas A igreja te adora 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 Canta comigo aí, vai Os anjos de logo Eu quero ouvir você A igreja te adora A igreja te adora A igreja te adora Se é pra Jesus, faz barulho A igreja te adora A igreja te adora A igreja te adora A igreja te adora A igreja te adora